Boas vindas e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de banco de dados. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio ou de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. E vamos começar então a validar se a nossa instalação do nosso banco de dados deu certo, se a gente consegue conectar ao nosso banco de dados, se a gente consegue usar ele para que a gente possa já começar a fazer os nossos primeiros comandos, criar as primeiras tabelas e começar ali a andar um pouquinho utilizando ali os nossos bancos de dados. Bom, eu vou acessar primeiro o meu SQL Server. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou acessar o meu Docker. Então acessando o Docker, o Docker vai carregar aqui no meu computador. Lembrando que eu mostrei para vocês que a forma como eu instalei o SQL Server, eu instalei ele via Docker. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui o Mac, tá? Para quem está utilizando o Linux, também pode instalar via Docker. Agora quem já está, quem está com o Windows, né? Então para aquela pessoa que está com o Windows, ela instala diretamente no sistema operacional, tá bom? Então no meu caso, eu preciso levantar a imagem do Docker para que a instância do SQL Server possa subir na minha máquina, tá bom? Então esse é o primeiro passo aqui para quem está trabalhando no ambiente Unix. Para quem já está no Windows, o ambiente de vocês, o SQL Server, já está levantado na máquina. Ele já vem automaticamente assim que você restarta o computador, tá bom? Então lembre-se, uma coisa é o servidor de banco de dados, outra coisa é o sistema gerenciador de banco de dados, ok? Então vou startar o meu banco de dados aqui. Meu banco de dados está levantando, ok? Vou até clicar aqui para ver o status. Está levantando aqui, bonitinho. Ó, ok. E beleza. Agora eu vou ter meu banco de dados rodando aqui, tá bom? Beleza. O sistema gerenciador de banco de dados que eu estou utilizando aqui na minha máquina é o Azure Data Studio. Para quem está no Windows, eu recomendo que vocês utilizem o Management Studio, tá? Eu não tenho o Management Studio para mim aqui, por isso eu vou usar o Azure Data Studio, tá bom? Mas o Management Studio, eu acho ele muito melhor do que o Azure Data Studio. O Azure Data Studio é mais novo e funciona em todos os ambientes, mas o Management, ele é muito, muito, muito melhor. Ao meu ver, eu gosto mais dele, tá bom? Então, no meu banco de dados, ele veio conectado aqui no meu local host, tá? Mas como que eu posso saber qual que é o meu usuário e qual que é a minha senha, tá? Quando você faz a instalação lá do seu banco de dados, normalmente o seu banco de dados, ele vem com um usuário e com uma senha padrão, tá? E ou você, na hora que você vai fazer a sua instalação, você digita qual que é o seu usuário e qual que é a sua senha, tá? Então, você deve ter reparado que na hora que você for instalar o SQL Server, teve uma hora que ele pediu para você uma senha de um usuário chamado SA, SA, tá bom? Então, você, em algum momento, teve que digitar essa senha. É essa senha que você vai usar para conectar o seu banco de dados, tá bom? Para quem está usando o SQL Server com Docker, na hora que você estarta o seu container, né? É a primeira vez, porque uma coisa é você ter a imagem, tá? Ó, eu tenho a imagem aqui dela, tá? E outra coisa é quando você monta a imagem, tá? Então, para quem está trabalhando com Docker, no momento que você monta a sua imagem, você digita qual que é a sua senha, tá? Então, é assim que funciona. Ó, eu vou entrar aqui e vou colocar assim, ó. SQL Server Docker, ó. E eu vou mostrar aqui o comando para vocês, ó. E aí, vocês vão ver. Ó. Aqui é o Hub. Deixa eu ver aqui, talvez no Hub já mostre a documentação. Abri para vocês aqui. Ó. Aqui, ó. Então, no momento que você roda lá um Docker Run, ó, você digita, você digita qual que vai ser o seu password para o usuário SA, tá? Então, você faz isso quando você levanta a sua imagem Docker no seu computador, tá bom? Então, para quem está usando o Docker para rodar o SQL Server, de alguma forma deve ter digitado a sua senha. E agora que eu preciso que você lembre dessa sua senha, porque senão você não vai conseguir conectar no seu banco de dados, tá bom? Então, lembre-se da senha que você cadastrou no momento que você conectou, que você instalou o seu banco de dados ou no momento que você levantou a sua imagem, tá? Então, esse é o seu usuário e a sua senha, tá bom? Então, perfeito. Depois que você fez isso, você vai clicar neste botão aqui ou no botão, para quem estiver no Management Studio, New Connection. Alunos aqui da comunidade, tem alguém que está com o Management Studio agora, neste momento? Tem alguém aqui? Sim, professor. Ótimo. Então, Otto, eu vou pedir para você... Boa. Eu vou pedir para você, Otto, compartilhar a tela comigo. Vai lá, Otto, rapidão, só para eu mostrar para o pessoal aqui. Vai lá, compartilha aí comigo aí, rapidinho. Por favor. Beleza, gente. É isso aí. Muito bom. Gente, então, ó, esse aqui é o SQL Management Studio, tá? Para quem estiver usando o Windows, se estiver com o SQL Management Studio e vai conectar com o seu banco de dados, o que você vai fazer? Otto, clica ali no conectar para mim, por favor. Do lado. Do lado. Aí, esse aí. Clica aí. Isso, aí coloca ali, mecanismo de banco de dados. Isso, essa opção. Essa daí, gente, ó. Então, quando você for se conectar no seu banco de dados, no seu computador, você vai procurar e vai digitar o que aí, ó? localhost ou o nome da instância que você instalou no momento que você instalou o SQL Server na sua máquina, tá? Então, normalmente é localhost ou ele vai vir com o nome do seu computador, tá bom? Então, é aí que você vai digitar esse dado. Na autenticação, você pode escolher lá por login, né? A autenticação do SQL Server, onde você vai colocar o seu usuário SA e a senha que você cadastrou no momento da instalação. Ou você pode clicar e fazer a autenticação via Windows. Naquele combo de autenticação, você tem condições de mudar. Clica ali para mim, ó. Estou rapidinho. Por favor. Ah, aqui. Isso. Você também tem ali, ó. A autenticação do Windows, que é a primeira opção. Ah, eu não lembro a minha senha, Danilo. O que eu faço, meu amigo? Então, se você não lembra a sua senha, você pode mudar para a autenticação do Windows. Que aí o Windows mesmo se autentica. Mas depois seria legal você descobrir a sua senha, porque quando você for utilizar o seu banco de dados em algum software, né? Você vai precisar usar essa senha. Dá para usar com a autenticação do Windows? Dá. Mas o normal é você colocar o seu usuário e a sua senha para conectar em algum banco de dados, tá bom? Então, isso é bem importante. Ok? Beleza. Valeu, Otto. Obrigado, hein? Então, ó. Agora eu vou voltar aqui para a minha máquina novamente. Show. Então, eu cliquei aí agora no Azure Data Studio, né? Eu clico neste botãozinho aqui, ó. Este botão é o botão de New Connection, ou seja, Nova Conexão. E aí, aqui eu vou colocar os meus dados, tá? Então, no meu caso, como eu instalei pelo Docker, eu coloquei aqui o meu usuário, o meu servidor como localhost. Desculpa, gente. Então, meu servidor como localhost, ok? O meu usuário aqui, ó, foi o meu SA e a minha senha foi a senha que eu coloquei no momento que eu startei o meu Docker, tá bom? Então, lembre-se. Então, o usuário, você vai colocar SA, a senha que você startou, você pode marcar aqui para lembrar o seu password e pode clicar em conectar. Quando você fizer esses passos que eu acabei de falar para vocês, o que vai acontecer? Quando ele vai fazer, ó, ele vai fazer o seu connect, desta maneira, ó. Conectou, tá vendo? Quando ele conectar, ele vai mostrar para você o seu banco de dados aqui, ó, conectado, tá bom? No SQL Management Studio, da mesma forma, ele vai mostrar para você os dados listados de qual que é o banco de dados que você conectou, com a sua tabela, com os seus dados, ok? Então, você vai conseguir clicar aqui para expandir, tá? E aí, você vai ver as bases de dados que você já tem. Quando o seu banco de dados está vazio, né, você não vai ver nenhuma base de dados cadastrada aqui, ó. Então, eu tenho várias bases aqui que eu cadastrei de vários treinamentos que eu já dei, tá bom? Mas, se você estiver com o seu banco de dados vazio, não vai trazer nenhuma aqui, ok? A gente vai configurar aí com vocês também, ok? O pessoal está perguntando, posso usar o Postgre? Pode usar o Postgre, pode usar uma SQL, não tem problema, tá bom? Eu estou mostrando aqui o SQL Server, agora eu vou mostrar os outros, ok? Beleza, então, já que o Lucas perguntou aqui, vamos dar uma olhada no Postgre, tá bom? Já no meu computador, o Postgre, como é que eu faço para fazer o start no meu computador? No meu computador, eu instalei o Postgre da forma estante, né, ou seja, eu peguei e fiz o download do binário e eu rodo o binário na minha máquina, tá bom? Vocês podem ter instalado da maneira como vocês acharam melhor aí também, tá bom? Mas, quando você faz a instalação do Postgre, ele vem para você com o usuário e senha padrão também. Você também tem condições de criar o seu usuário e a sua senha padrão, tá? No meu caso, eu vou startar o Postgre aqui, ó. Então, Postgre, underline, start, opa, Postgre, start, ó. Então, já está startado, beleza? Então, meu Postgre já está startado na minha máquina. E aí, qual que é o sistema gerenciador de banco de dados que eu utilizo para o Postgre? Eu utilizo o Debeaver. Então, eu vou acessar ele aqui, ó, e vou colocar os dados dele, tá? Então, Debeaver, aqui, ó. Estou abrindo ele, ele vai carregar aqui para mim. E, gente, no Postgre, normalmente, quando você não coloca usuário e senha, normalmente, o usuário, ele vem como o seu usuário da máquina, ou seja, o seu nome do seu usuário. Então, no caso aqui, o meu usuário da máquina se chama Danilo, tá? Então, se eu escrevo aqui Danilo e a senha vazia, eu consigo me conectar. Então, você deve ter olhado aí para que você possa conseguir acessar o seu banco de dados, tá? Então, dá uma olhada na instalação que você fez, porque nessa instalação, você também deve ter criado um usuário ou uma senha. Caso você não tenha criado um usuário e uma senha para o seu servidor do Postgre, a outra opção que você vai fazer é deixar a sua senha vazia, tá bom? Então, olha só, eu vou clicar aqui, ó, no botão de conectar, tá bom? Então, clicando aqui, ó, no New Database, New Connection. E aí, nessa opção do New Connection, você tem vários bancos de dados que vocês podem utilizar com esse gerenciador de bancos de dados, tá? Então, olha que bacana, com o Debeaver, você pode conectar no Postgre, no MariaDB, no MySQL, no Oracle, SQL Server, SQLite, olha aí, ó, num monte de bancos de dados aqui, relacional, tá bom? Ele dá suporte a praticamente todos aqui, ok? Eu vou escolher aqui o Postgre. Escolhi o Postgre e fui em Next, ou seja, eu fui em Avançar. Beleza, depois que eu fui em Avançar, eu vou deixar aqui, ó, como localhost, opa, saúde, vou colocar no mundo aqui, tá bom? Beleza, então, o que acontece? Você vai colocar aqui, ó, o seu host aqui como localhost, tá bom? A sua porta, normalmente, é a porta 5432, tá bom? Depois, você vai colocar qual que é a sua database. Você pode colocar aqui o nome da database padrão, pode deixar como Postgre mesmo, tá? E você vai fazer a sua conexão. Aqui, normalmente, ele vem com o usuário Postgre ou o seu usuário do computador. E a sua senha vem vazia, normalmente, quando você instala no seu computador, tá bom? Então, você pode deixar as configurações e clicar aqui em Test Connection. Aí, ele vai testar para ver se a sua conexão está certa. No meu caso aqui, ó, olha só o que ele fez. Ele mostrou aqui que o Postgre, né, o usuário Postgre não existe na minha máquina, tá bom? Mas eu vou colocar o meu usuário, ó, Danilo. E vou testar a conexão, ó. Testando a conexão, tá vendo? Deu certo. Ou seja, o meu usuário do computador, né, ele já funcionou. Funcionou. Ó, o pessoal levou um susto aqui com o espirro. Muito bom, é isso aí. Ao viver assim, gente. E outra coisa, né, a gente está com um monte de alunos aqui, né, e isso faz parte do jogo, tá bom? Então, temos aqui seres humanos, de seres humanos para seres humanos, né? Então, isso é importante. Muito bom. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho aqui o meu usuário que eu coloquei, testei a conexão e está aí funcionando bonitinho, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou dar um finish. Quando eu clicar em finish, ele vai se conectar, né, com o banco de dados que eu tiver local. Então, como eu coloquei aqui, ó, Postgre, né, então ele vai criar um banco de dados para mim chamado Postgre. Eu vou colocar aqui, ó, desafio 21 dias, tá? E aí eu vou dar um finish nele para que eu possa ter, então, ó, essa nova base de dados aqui. Opa, não, não tem essa base de dados. Então, ele não vai conseguir conectar. Boa. Então, eu teria que criar essa base de dados primeiro, tá bom? Olha só que bacana. Quando você tem o Postgre na sua máquina, né, no seu computador, e ele está funcionando no seu computador, né, o que você pode fazer para acessar ele? Vamos primeiro às pesquisas, tá? Então, eu vou criar essa base de dados aqui, ó, desafio 21 dias, para que ele possa valer nessa minha conexão, tá? Então, eu vou vir aqui diretamente na internet e vou colocar assim, ó, How to connect, ó, connect Postgre from Terminal, tá vendo? Como conectar no Postgre por Terminal, tá vendo? Então, eu coloquei dessa forma aqui, ó, How to connect Postgre from Terminal. Isso é importante, gente. Lembre que eu falei para vocês como é que faz pesquisas, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui para vocês verem a documentação. E, ó, vocês vão ver que basta vocês digitar o comando, ó, P-S-Q-L. P-S-Q-L, tá bom? Então, eu vou digitar aqui no meu terminal, ó, vou lá no meu terminal e vou colocar P-S-Q-L. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Então, no meu terminal eu só coloquei aqui P-S-Q-L. Dei um Enter. Ele tentou entrar aqui com o meu usuário, né, falou que essa database não existe. Ok, então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui se o meu usuário, ele não existe, né, tá startado. P-S-Q-L não vai. Database Danilo não existe. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhada em alguma database que eu consigo entrar aqui para conectar. Vamos ver aqui. Volto aqui na documentação. Ó, ele tá pedindo um usuário. Ah, ele vai pedir qual que é a minha database. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vamos colocar P-S-Q-L menos database Danilo menos U. Não, menos D. E vamos colocar aqui uma database que eu tenho na minha máquina. Deixa eu pegar um que eu já tenho na minha máquina. Fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer o acesso através de algum software que eu tenha. Deixa eu pegar um software aqui que eu possa abrir. Que esteja composto. Projetos. Aqui dentro de projetos eu tenho um monte de projetos. Eu vou pegar aqui o admin genérico. Esse admin genérico é uma área administrativa que eu fiz. Que tem aqui um... Uma configuração de banco de dados aqui. E que possivelmente deve gerar para mim um banco de dados. Deixa eu dar uma olhada nela aqui rapidão. Ela é uma aplicação feita em Rails. Tá bom? Eu só vou dar uma olhada aqui para ver a minha string de conexão que foi feita aqui. Ó. Database. E eu tenho um banco de dados que eu já devo ter criado aqui, ó. É. Pode ser. Deixa eu dar uma olhada neste banco de dados. Para ver se eu consigo conectar nele. Menos D. Ó. Beleza. Aqui eu consegui conectar num banco de dados. Ok. Beleza. E aí... Create database. Deixa eu ver se eu consigo criar a database diretamente daqui. Desafio 21 dias. Vamos ver se ele cria para mim. Ótimo. Beleza. Eu entrei numa database que eu já tinha genérica aqui. E consegui criar, então, essa minha nova base de dados, tá? E aí agora, com isso, eu vou fazer uma conexão aqui, ó. Dessa base de dados que eu acabei de criar. Bonitinho. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte aqui também. Acredito que minha resolução, ela deve estar um pouco pequena para vocês. Então, eu vou mudar a minha resolução. Espera aí. Deixa eu dar um stop. Share aqui. E vou mudar a minha resolução para que vocês possam enxergar melhor aqui o que eu estou digitando em alguns lugares no meu computador. Então, eu estou carregando aqui. Aê! Belezinha. Agora sim. Agora, com certeza, vocês vão ter aí uma forma melhor para vocês visualizarem. Beleza. Então, olha só que bacana. Aqui, agora, eu me conectei nessa minha base de dados, tá vendo? Então, basicamente, o que eu fiz aqui no meu post, Gui? Eu aproveitei alguma base de dados que eu já tinha na máquina, né? Fiz a conexão nela só para que eu conseguisse rodar o comando para criar uma database para mim, tá bom? Então, como que é um comando para criar um banco de dados? Gente, todo tipo de banco de dados existente tem o mesmo comando para que você possa criar uma base de dados, tá? E o comando para você criar uma base de dados se chama Create Table, tá? Então, ó, Create Table. Quando você digitar Create Table, você vai conseguir achar vários comandos em vários bancos de dados diferentes. Então, por exemplo, Create Table MySQL, vocês vão ver a documentação. Create Table Postgre, vocês vão ver a documentação. Então, é só vocês pegarem o nome Create Table e qual era o banco de dados que vocês estão utilizando, tá? Como vocês podem ver, eu acabei de criar um banco de dados aqui, ó, usando o comando Create Table dentro do meu Postgre, tá? Usei o comando... Create Database, né, Bruno? Isso, falei Table não, falei Database. Boa, obrigado. É isso aí. Então, você vai digitar Create Database, né? Falei errado. Database. Boa. Isso. Então, o Create Database vai fazer com que você possa criar a sua base de dados, né? E alguns bancos de dados também, isso aqui vai chamar de repositório. Então, depende muito de qual banco que você estiver fazendo, tá bom? Mas o Create Database, né? Eu falei Create Table aqui, não. É Create Database. Então, o Create Database, ele vai criar o seu conjunto de informações, tá? Beleza, a gente já vai entrar um pouco mais no detalhe sobre isso. Agora, eu vou entrar no outro banco de dados aqui com vocês. Outro banco de dados que eu instalei aqui também, eu vou pegar o meu VirtualBox, é o Oracle, tá bom? Então, quando você instala o seu banco de dados com o Oracle, da maneira que eu instalei aqui, que é com a VirtualBox, como é que você faz para startar o Oracle no seu VirtualBox? Basta você clicar diretamente no VirtualBox e clicar no botão Start, tá bom? Clicou no botão Start, ele vai levantar a sua VM, uma VM que está com o Linux e vai levantar o seu banco de dados para você com o Oracle. Para quem instalou o Oracle diretamente lá no Linux, você não precisa levantar uma VM, né? Ele já vai estar com o usuário e com a senha para você. Como eu baixei uma VM para que eu possa utilizar, essa VM já veio com o usuário e uma senha padrão para mim, tá bom? Esse usuário e essa senha padrão, eu já vou mostrar aqui para vocês também. Então, deixa eu pegar aqui esse usuário e senha padrão. E já vou mostrar para vocês qual é. Já anotei na minha máquina, então quem está aí no Oracle e fez a mesma instalação através de VirtualBox, assim como eu, tá? Então, qual que é o usuário e senha que vocês irão utilizar, tá? Vocês vão usar o usuário e senha desta maneira aqui, ó. Então, vocês terão o usuário username igual a HR, o password igual a Oracle e o tipo de serviço você vai colocar o Oracle também, tá bom? Então, para quem fez a instalação com a VirtualBox, né? Essa VirtualBox já veio configurada e ela já tem, então, o usuário, um password e um server name. Agora, se você fez a sua instalação na sua máquina, você deve ter configurado o seu usuário e a sua senha, tá bom? Também isso é importante, ok? Se você está usando na nuvem, também você já configura o seu usuário e a sua senha na nuvem, ok? Beleza, muito bom. Então, agora, para eu me conectar com o Oracle, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou usar o SQL Developer, tá? Então, acessar aqui, opa, digitei errado aqui, pegar o SQL Developer, vou abrir aqui, deixa eu carregar aqui o SQL Developer. Carregando para mim na minha máquina. Vamos lá, vamos esperar ele carregar. Ainda nada. SQL Developer. Está aqui. Developer. Se ele já abriu aqui embaixo? Ah, está carregando. Deixa eu minimizar. Ah, pronto. Então, carregando aqui o SQL Developer. Beleza, muito bom. Carregado. Para você se conectar, mesmo esquema. Vai clicar aqui, ó, no botão de nova conexão, ok? Aí aqui, já no SQL Developer, quando você for se conectar, aí é do mesmo jeito para tudo. Quem instalou com VM ou quem não instalou com VM, tá bom? Você vai clicar no botão mais de conexão, vai digitar o nome da database que você está querendo criar ou querendo se conectar, ok? Vai digitar aqui o seu usuário, a sua senha. Vai colocar o host, né? No meu caso aqui é o local host, tá? E vai colocar aqui no sistema o Oracle, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, justamente para vocês verem, tá? Vou fazer aqui um teste rapidinho com os meus dados que eu falei para vocês agora há pouco. Então, vamos lá. O meu usuário, eu vou colocar aqui o HF. A minha senha, eu vou colocar aqui o Oracle. Vou falar para salvar esse password. O meu serviço, eu vou colocar o serviço do Oracle. E vou deixar aqui como local host. Vou colocar aqui, ó, base criada na aula, tá bom? E vou dar aqui, ó, um testar. Ó, está testando a conexão. A gente espera. Testou. Deu sucesso, tá vendo? Agora eu vou conectar. Ó, ele está conectando. E ele vai criar mais uma instância para mim. Vou esperar ele criar. Criou. Então, está aí, ó. Ele criou mais uma instância aqui e tem os dados para mim, tá bom? Então, como é que eu faço para me conectar e já criando uma base de dados para mim em Oracle, tá bom? Então, eu já fiz isso daqui também para que eu possa ter o acesso ao Oracle. Fechou? Beleza, gente. Gente, agora eu vou fazer aqui a conexão em mais um para você que está trabalhando com o MySQL, ok? Então, para quem está trabalhando com o MySQL, o MySQL também tem o seu client, tá? Então, você consegue digitar aqui, ó, no terminal MySQL. Se você digitar MySQL menos V ou menos menos version, né? Você vai ver que ele vai te dar aqui a opção de conexão, tá vendo? No meu caso aqui, ele tentou se conectar com o meu usuário Danilo, tá? Menos menos version, aqui é a versão que eu estou usando do meu MySQL na minha máquina, tá vendo? Então, se eu quiser me conectar com o meu MySQL aqui, eu posso colocar menos U, root, que é o meu usuário padrão que eu fiz na instalação do meu MySQL, ok? E ele me conecta aqui com o meu banco de dados. Quero criar um banco de dados aqui também no meu MySQL, eu posso rodar o comando create database, tá? Então, não é table, é database, database, e posso digitar aqui o nome da minha database. Então, no meu caso, desafio, opa, desafio 21 dias, ponto e vírgula, ó, executei, eu criei a minha base de dados. Se eu quiser saber as bases de dados que eu tenho na minha máquina, eu posso digitar show databases, tá bom? Se eu digitar show databases, eu consigo ver todas as bases de dados que eu tenho na minha máquina. Por que que isso aqui é importante, gente? Por que que saber esses comandos aqui é bacana? Esses comandos, gente, eles fazem com que vocês possam saber o banco de dados que você tem no momento que você estiver, por exemplo, conectado num servidor. Então, vamos supor que você comprou um servidor lá da Amazon, ou um servidor lá da Azure, ou seja, onde for que você comprou o seu servidor. E você conectou e quer ver se o seu banco de dados está instalado na máquina. Então, você pode acessar via servidor direto, via linha de comando, tá? Ó, show database, na verdade, show tables, ó. Vamos ver se ele tem alguma tabela aqui pra mostrar. Como eu não selecionei nenhuma base de dados, ele não mostra nenhuma tabela. Mas agora, se eu tivesse usado use o nome da minha base de dados, ó, desafio 21 dias, e depois eu digitar o show tables, ele me mostra as tabelas que eu teria. Nesse caso, como eu não criei nenhuma tabela, então ele mostra vazio. Então, isso aqui é extremamente importante vocês saberem que existe, tá? A forma como você se conecta no seu servidor de banco de dados via terminal. Porque quando você está em um servidor, você não tem acesso aos dados normais lá, à interface gráfica, né? Você só tem acesso à linha de comando. Então, algumas pessoas que vão mexer aí com infraestrutura, que vão mexer com análise de dados, vai ter que extrair alguns dados diretamente do servidor. E é dessa forma que você se conecta no servidor, tá? Então, se você não souber fazer isso, você vai ficar perdido, tá bom? Beleza. Então, agora, que eu sei que o meu MySQL está funcionando, o próximo é abrir o MySQL Workbank, né? Então, eu vou vir aqui, ó, MySQL Workbank, e vou abrir esse SGBD aqui, para que eu possa utilizar o MySQL. Ele está aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar aqui o About. Deixa eu ver se ele já abriu para mim. Não. Ele ficou travado aqui na minha máquina. Então, eu vou fechar ele, vou abrir ele de novo. Ó, deixa ele carregar aqui para mim. Prontinho. Uma vez que ele carregou para você, como é que você faz a conexão, tá? Para você fazer a conexão, você vai clicar neste botão aqui, ó. Clica neste botão para fazer a conexão. E aí, neste botão, você vai colocar o tipo de conexão que você vai fazer. Mas, normalmente, você vai colocar aqui, ó, Local Host, tá? Vou colocar a porta. Essa é a porta padrão, tá bom? Do MySQL. Vai colocar o seu usuário. Se você tiver a senha e quiser colocar, você seleciona a senha aqui e digita a senha. Caso você tenha um esquema, né? Então, aqui, ó, o Workbank, ele chama a database de esquema, tá bom? Então, você pode colocar aqui o nome do seu esquema, que é a sua database, tá? Então, você coloca, vai testar a conexão. Deu tudo certo. Deu um ok. Você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Tá vendo? Então, foi o nome que eu coloquei aqui. Esse MySQL local foi o nome que eu coloquei aqui em cima, ó. Tá vendo? O nome da minha conexão. E aí, eu coloquei todos os dados e qual que é o esquema que eu iria selecionar. Beleza. Fiz isso. Eu clico no minha conexão. Ó. Ele vai abrir aqui a conexão para mim. E pronto. Agora, eu já vou estar conectado na minha base de dados, tá? Aqui tem alguns selects que eu estava fazendo. Eu vou ignorar aqui, para que a gente possa fazer o nosso diretamente, tá? Então, vamos fazer todos os dados que a gente precisa. Inclusive, aqui tem algumas procíduras aqui, ó. Vou fechar aqui. Então, o que acontece? Aí, aqui, ó. A gente tem essa base de dados que a gente criou, né? Do desafio 21 dias. Então, eu vou clicar com direito nela e vou deixar ela como o meu esquema padrão, tá? Então, eu vou vir aqui. Load. Aqui, ó. Set default esquema, né? Então, eu quero deixar essa minha base de dados como padrão, tá bom? Gente, o SQL Workbank, ele é um dos mais, assim, utilizados, né? Para quem trabalha aí no mundo open source, né? Com freelancer e etc. Então, vocês vão ver muito o MySQL Workbank e muito o MySQL. Assim, eu vejo muita gente, muita gente que pede ajuda por utilizar o MySQL também. Então, vocês vão mexer bastante na carreira de vocês com o MySQL Workbank, tá? Uma ferramenta bem completa também. Eu gosto bastante dela, tá? Show. Beleza. Então, é possível usar um banco de dados sem o SGBD? Sim. É totalmente possível. Você pode usar via linha de comando, tá bom? Pode usar, sim. Professor, no caso, para quem está composto e pode fazer a instalação do The Beaver, pode. É ele que eu estou utilizando aí, tá bom? Então, vocês podem fazer a instalação e conectar com eles. Então, vocês podem fazer a instalação e conectar com eles.